Esse aqui é o Ipê amarelo de jardim, tá? Ipê amarelo de jardim, ele tem as cores amarelas, tá? Ele tem um forte muito pequeno, ok? Esse aqui ainda não deu flor, mas é uma flor muito linda, uma flor maravilhosa, ok? Esse aqui é chamado de Ipê amarelo de jardim, correto? Vou fazer um vídeo pequeno, um vídeo rápido, mas eu estou comentando aqui pra você, pra você ficar ciente Esse aqui é um pranto de jardim, que você pode botar no teu jardim, fica muito bonito, tá? Esse aqui é o Ipê amarelo de jardim, correto? Ele é totalmente diferente dos outros Ipê, tá vendo? Ele é totalmente diferente dos outros Ipê, correto? Então, está aí pra você, mostrando o Ipê amarelo de jardim, ou você conhece como falso Ipê, ok? Mas aqui é o Ipê amarelo de jardim, então, totaliza as suas folhas, ele dá uma semente tipo calzão E a sua semente, ela tem um teu muito alto de iluminação, ok? Ipê amarelo de jardim, ok? Então, eu tenho um forte abraço pra você, fica com Deus Continue dando um like e se inscrevendo no nosso canal